Alô, mamma mia! Oh, ahu, ahá, tchau! Fala galera, tudo bem com vocês? Chitiléu está bem. Bora para mais uma gameplay em parceria com o portal Nerdlicious. A delícia de ser nerd. Se você não conhece o portal Nerdlicious, vá na descrição do vídeo e conheça o portal mais geek desse país. Hoje, um jogo que estreou há pouco tempo. Sim! Spider-Man Maris Morales. Mais um jogo que veio da série Playstation 4 e Playstation 5 para o PC. Agora aqui com vocês, exclusivamente para os canais Connoção e Nerdlicious. Beleza? Então vamos lá. A galera já conhece o roteiro do jogo, a história do jogo. Então aqui, novamente lembrando, eu vou estar trazendo a gameplay aqui e a análise completinha vai estar lá no portal do Nerdlicious. O link vai estar aí na descrição da análise. E antes de eu começar essa gameplay, você já sabe, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. E as vibes que eu estou fazendo aqui no canal, vou fazer também. Estou fazendo, vou fazer. E também os shots que estão rolando aí no canal. Já deixa seu like, seu like é muito importante. Isso mostra que você está gostando do meu trabalho e também ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo a outras pessoas. Como, recapitulando aí, vai aparecer algum e-card aí em cima falando sobre o Homem-Aranha Remake que saiu recentemente, alguns meses atrás. E agora estamos com o Spider-Man Homem-Aranha Maris Morales. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o nível amigável. Eu não vou pegar o amigão da vizinhança, não. Deixar tudo em português. Configuração está ok. E vamos começar a gameplay aí. Muito bom esses jogos que estão vindo do Playstation para cá. Lembrando, galera, eu estou jogando com joystick. E ele está até vibrando aqui com a questão do andar do metrô aí. Deixei a legenda embaixo também, para a galera estar acompanhando certinho o áudio aí, ó. Então, bora que bora. Ele está falando no celular. Para quem não conhece a história, Maris Morales é amigo do Peter Park. Então, os dois são dois Homem-Aranhas dentro de Nova York aí. Cada um com a sua personalidade. E dentro do mesmo universo também, então, nesse caso, desse universo, o Homem-Aranha. Graficamente, está muito bonito o jogo. Ele está muito parecido com os gráficos mesmo do Spider-Man Remake. Ele está gravando um gráfico aí do Miran aí, ó. O Frangão. O Frangão. Foi boa. A mercearia do Theo é por aqui? É, é aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho para o cara novo. Vai saber, né? Deixa um espacinho para mim. Theo. Se trocar o tempo no Helio, fica Léo. O comboio. Opa. E galera, também não se esqueça de comentar aí o que você achou. O que achou do jogo, o que está achando dos vídeos aqui no canal. Sugestão também de vídeos aqui. Isso é sensacional. Essa roupa do seu Homem-Aranha, ele está lembrando o cos pobre. Vai começar a se aproximar. Vai começar a se aproximar. Comando. Oi, Fit. Estou indo para aí. Eu perdi o comboio? Não. Ainda estão prendendo alguns detentos. Deve ser bom ver os caras que fugiram no ano passado voltarem para a balsa. Muito bom mesmo. A balsa é feia, mas é segura. É, o comando é o mesmo do Homem-Aranha. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Miles, e aí? Você pegou a lista de compras? Miles. Oi, mãe. Sim, mas... A mercearia estava sem leite de compras. Eu vou numa loja do Centro, está? Ah, obrigada. Mas não vai para mim, tal. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Fit lida com esse lance de identidade secreta. Eu fico mais estressado que não sei o quê. Estou chegando. Jogabilidade está boa. Muito boa. Estou a menos de 500 metros. Um pouco mais de 400. Em questão de jogabilidade, é a mesma que o Homem-Aranha Remake. Remake não, remasterizado. Estou falando errado. Protejou um comboio da prisão? Uh, tranquilo. Inspira. Inspira. Relaxa. Estou chegando. Ele é mais ousado nas acrobacias aqui do que o Peter. Eu passei do ponto? Passei do ponto? Fiquei tão empolgado aqui no... Estou vendo aqui que está aumentando. 150 metros. Estou difícil. Estou difícil. O Homem-Aranha, eu achei mais rápido. O aviãozinho, nossos gráficos estão muito bonitos. Vamos pela rua correndo, vai. Ou o comboio está em movimento? Claro. Ou está em cima do prédio aqui? O que você está indo? O que você está indo? O Peter! Então é um café vinho Vamos com o pica Um dos caras que ajudou o Dr. Oki está aí? Acho que sim Pode ser o Vulture Pode ser o Scorpion Pode ser alguém maior Tá bom Temos um problema Está arrebentando o cabo de ato ali Está não Agora o bicho vai pegar Élex 2 caiu Nenhuma morte Carga comprometida Equipe de emergência enviada Aguarde Élex 2 Fique foi mal Desculpa cara Foi sem querer Relaxa a gente consegue Só temos que conter Antes que Ixi já vamos de cara Pegar um vilãozão Antes que isso aconteça Olá Arminas O Rino Bicho O Rino É Não pode Spiderman Pronto É o mais preso 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 O que é isso? Estou com medo do que você! Não posso decepcionar, eu tenho que controlar isso! Sério, você iria se dar muito bem! É uma pequena volta de experimento! Nossa, ele me manda muito! Como estão as ruas, Spiderman? De verdade? Meio assustadoras! Estou em Nova Iorque, eu amo essa cidade! Desculpa aqui, carasão tão de perto! Que loucura! Ele é uma obra de arte mesmo! Não é bem o que eu diria! Alexei, essa música não está do meu preferido! Estou pressionando e não está me dando a cura! Um comando que não está dando certo aqui! Ixi! O tempo está muito intenso esse ano, Alexei! Hum! O tempo está muito inteligente! Deixar passar um pouco no jogo! Eu vou sair de novo para ela! Não me lembro de comer, não me lembro de comer! Aí, eu estou aí! O tempo está de medo de comer, não me lembro de comer! Ah, graça! Ai, meu Deus! E não fugiu Já na primeira missão Já falhei E o comando aqui Ele está embaixo Aquela hora eu fui pro lado errado Vai, vai Já era, ele não fugiu É, de primeiro Vamos lá É, de zero a dez Como a gente está indo Quero dez para o espetáculo Mais zero por reduzir destruições Destaque no quadro que amanhã vai ser dos pontos Sorte a nossa se o pior que sair disso for uma manchete ruim Vai, vai Vai, filho Tá complicado Isso, eu peguei um nível médio ali pra jogar Tentar mais uma vez aí, galera Pra gameplay não ficar tão comprida Até mais era pra demonstrar como está o jogo no PC aqui mesmo Não, eu tô apertando errado Ai, droga, droga Festa de inverno Tão começando a dar ruim, cara Não pense assim A gente vai deter ele se agirmos juntos Falando nisso Você me deu uma mão aqui? Sim Sim Pois deixa Vai, vai, Morales Perdi o rino Tiger first Pitch, de zero a dez Suma a gente está indo Tirou dez para o espetáculo mais zero por reduzir destruições Destaque no quadro que amanhã vai ser dos pontos Sorte a nossa se o pior que sair disso for uma manchete ruim Ai, droga, droga Festa de inverno Pitch Tá começando a dar ruim, cara Não pense assim A gente vai deter ele se agirmos juntos Falando nisso Você me deu uma mão aqui? Sim Sim Pois deixa Aê Aê Bumba, meu boy Descurem, cetinho Spider-Man Aí Da da corzinha Da ganta Nossa Te peguei Isso é tasal Você também Nossa É álcool hobby Não é Não é Pesca Vem logo Vamos sair daqui Parece Legal O poder sobre a vida e a morte Me fascina Nem tão legal Pronto E bomba meu boi aqui Os últimos seis natais Eu passei preso atrás de dez metros Esse eu vou aproveitar Ele é uma ameaça Muito leve Ele é uma ameaça das últimas Muito fácil Talvez ele é um tapado Ixi Ameaça imprestável A zoeira Está espontrolada A minha De novo Galera Finalidade da gameplay por aqui Muito obrigado a você que assistiu até o vídeo Lembrando Vou estar jogando um pouquinho agora No offline E depois vai ter análise completinha Lá no portal do Nerdlicios Deixa eu pular aqui no pause Vai ter análise completinha Lá no portal do Nerdlicios Acompanhe lá Aqui foi só o gameplay Mostrando mais ou menos Aqui como está rodando no PC Para o vídeo não ficar longo Aí para vocês Beleza E se vocês quiserem Também eu trago uma live Aqui jogando Spider-Man Maris Morales E galera Para finalizar o vídeo Você já sabe Se inscreva no canal Para não perder mais nenhum vídeo As lives que eu faço E os shorts Que estão rolando aí Já deixe seu like Seu like é muito importante Ajuda A divulgar meu trabalho E também mostra Que você está gostando Do meu conteúdo Comenta aí O que achou do jogo O que achou do vídeo Quais sugestões de jogos Que vocês querem Aqui no canal Beleza Galera Até o próximo vídeo Tchau Tá ficando chá Oi mãe Sim Leite de coco Eu ainda estou tentando Tchau Tchau